A maior riqueza que o homem pode ter é a felicidade. Nada, nada sem a felicidade é completo. A felicidade, na verdade, é o final de todo projeto que devemos ter. Nada que tira a nossa paz e que tira a nossa felicidade vale a pena. Cristo veio para que a gente tenha vida, felicidade e vida com abundância. Satanás veio roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Olha as funções aí de Deus e do demônio. Então a felicidade, ela é o completo. A pessoa pode ser feliz sendo um lenhador, pode ser feliz sendo um empresário, pode ser feliz sendo o dono da fazenda e pode ser feliz sendo um aboiador, o vaqueiro. Ô meu vaqueiro, meu peão. Não importa, importa que você seja feliz. E a fonte da felicidade, a Bíblia aponta para Cristo e para dentro do interior do homem. Eu sei que as coisas exteriores, elas influenciam, mas a fonte da felicidade está dentro de você. Se você não se sentir feliz, então nunca será. Pode colocar rios de dinheiro, poder, fama, beleza, saúde, mas dentro do coração a pessoa decidiu não ser feliz, então ela nunca será. Mas no momento que ela acreditar em Jesus, na sua divinal luz e disser, eu posso ser feliz, é possível com Cristo ser feliz nesse mundo tão conturbado de Satanás? Eu posso ser feliz. E aí, você será feliz. Então, a fonte da felicidade é Jesus e está dentro de você. Ele mesmo diz que a água que eu lhe der, olha, água se multiplicando, ó, água chamando água, olha, 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 a água que eu lhe der, entrará nele, e esta água que eu lhe der, se tornará uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Ou seja, a água de Cristo gera água, água gerando água, água gerando água. E ela gera, não é no pé, ela não gera na sua casa, ela não gera no seu trabalho. E ela gera onde, hein, pastor, joiço? Dentro de você. Lembre-se, de tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Porque dela, ou dele, vêm as fontes, estas fontes da vida. Seja feliz, tá? Com Cristo é possível.